Galera, tem muita gente mandando mensagem, saiu várias notícias aí no Brasil agora de manhã, de manhã ainda no Brasil, aqui já é quase 4 horas da tarde e saiu a notícia do Bombardio que deu e o Bombardio foi na nossa base. Resumindo para vocês, simplesmente a nossa base acabou, a base da legião acabou, todo mundo que estava lá morreu, todos os nossos amigos morreram. Teve o Bombardio, começou 3 horas da manhã, teve o primeiro sinal, a gente já, a sirene tocou, a gente saiu, aí cancelaram, deu 5 horas da manhã, nem tocou a sirene, de repente veio em caça e soltou o míssil em cima da gente. Não teve o que fazer, a gente saiu correndo, foi para o meio do mato, já começou a soltar, cara, muito míssil em cima da gente e não teve o que a gente fazer, cara, não teve o que a gente fazer. Quando terminou essa primeira onda de míssil, a gente pegou e foi reagrupar, o batalhão inteiro foi reagrupar, organizar, ver quantas baixas tiveram, eles estouraram toda a parte de paiol, de setor médico, acabaram com tudo. Daí eu tive alguns contatos de fora, pediram para a gente sair de lá o mais rápido possível, falei com o comandante da legião, avisei que a gente ia sair, eles não quiseram sair, quiseram ficar na base. Na fronteira da Polônia chega a notícia para nós que o bombardeio russo, o bombardeio russo voltou e simplesmente acabou com a base, mataram todo mundo que estava lá, graças a Deus eu saí. A gente está aqui dentro da Polônia agora, na hora que a gente chegou na fronteira, chegou essa notícia para nós que detonaram tudo, não teve o que fazer, a gente está, porra, estou há sei lá quantos dias já sem dormir direito. E sim, eu não sei nem o que falar, lá tinha militares de esforço especiais do mundo inteiro, tinha da França, toda a Europa, tinha da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá, cara, o mundo inteiro estava lá, o mundo inteiro, militares de esforço especiais do mundo inteiro estava lá. E simplesmente todo mundo, a informação que a gente tem, todo mundo morreu, eles conseguiram acabar com tudo, vocês não estão entendendo o que é um caça soltar o místico em cima da gente, vocês não estão entendendo. Acabou, acabou, a legião foi exterminada de uma vez só, graças a Deus que eu saí antes, graças a Deus. Agora, agora eu estou com a minha equipe aqui, dentro de um ônibus, a gente está indo para uma cidade da Polônia, já passei a fronteira da Polônia, os nossos contatos já estão se organizando, nós vamos reagrupar, reequipar, pegar armamento, pegar material e vamos voltar para Lviv, para poder estar resgatando alguns refugiados que não conseguem sair, e tem alguns amigos travados, presos em Kiev também, precisando de material, de armamento, e a gente vai fazer essa operação para poder resgatar eles lá. Então, é muito sério isso, eu não imaginava que era uma guerra, eu não imaginava, não imaginava, mas a gente está firme aqui, graças a Deus, nossa equipe é excelente, sua cara, sua cara é excelente, e o que eu posso falar agora é isso, a gente vai tentar fazer o máximo possível para recuperar essa perda. Então, por favor, não fiquem me mandando mensagem, tem muita gente mandando mensagem, porque eu acho que saiu no Brasil a notícia. Então, eu estou bem, o Mitchell está bem, o Jefferson está bem, minha equipe está, graças a Deus a gente saiu, graças a Deus a gente tomou a decisão certa de ter saído na hora certa. Então, a gente está bem, não condicionado com a gente, só escoriação, ferimento na hora das explosões que a gente teve que correr, mas a gente está bem, tá? A gente está indo para um local agora para conseguir descansar, para a gente conseguir se recompor mentalmente, fisicamente, para a gente poder estar voltando para o combate, beleza? O que puder estar falando aqui eu vou falar, o que eu puder postar eu vou postar, para deixar todo mundo tranquilo, para deixar minha família e amigos tranquilos. Beleza, galera? Valeu!